Bom dia, venho trazer para vocês hoje aqui um pequeno vídeo, que não é um vídeo técnico com uma curiosidade ou com uma informação muito relevante, como eu costumo fazer. Porém, é um vídeo simples apenas para chamar a atenção de algumas condições relacionadas ao boloscópio. Quantas de vocês acham que são? 3, 4? Será que você consegue me indicar 5 situações para um boloscópio? Quem sabe 6? Bem, existem várias situações que requerem um boloscópio e eu vou trazer aqui para você 10 situações que um boloscópio é requerido pelo manual de manutenção. É possível até que hajam mais, mas eu vou trazer aquelas 10 principais que eu tenho conhecimento delas. Se você quiser pausar o vídeo e tentar identificar quais são antes, seria um exercício interessante. Sendo assim, vamos então para a minha pequena apresentação. Ela servirá para nós termos em mente quais são essas condições e para aqueles que não conhecem alguma delas tomarem conhecimento. Vamos lá. Apresentarei aqui os 10 principais eventos, na minha opinião, que requerem uma inspeção boloscópica de acordo com o manual de manutenção. É possível até que existam outros que eu desconheço. Bem, como não poderia deixar de ser, o On Condition Maintenance é um requerimento para a inspeção boloscópica. De acordo com o plano de manutenção, temos que fazer uma inspeção boloscópica de tempo em tempo, para podermos avaliar as condições internas do motor. Engine Hot Start. Se o motor tem uma partida quente, e numa próxima aula eu vou especificar melhor isso, nós também precisamos fazer uma inspeção boloscópica para podermos avaliar como está o interior do motor. Normalmente, essa inspeção é feita na área da câmara de combustão e turbina, por se tratar de uma alta temperatura. Em terceiro lugar, eu coloquei o Engine Takeoff High EGT, ou seja, uma alta EGT durante a decolagem. Obviamente que, em se tratando em alta EGT, uma inspeção interna é requerida. N1 ou N2 Overspeed. Sempre que os rotores de N1 ou de N2 ultrapassarem a velocidade normal de operação, a velocidade máxima permitida pelo manual de manutenção, o manual requer uma inspeção boloscópica, pois os rotores foram expostos a um estresse mecânico, a uma sob-velocidade, e isso pode causar danos internos no conjunto. Hard Landing, ou pouso duro, quando a aeronave faz um pouso com um certo tempo, Grau de comprometimento de sua estrutura e também do motor. Número 6 é o Compressor Stall, ou Stall de compressor. Essa é uma condição que não existe a mínima dúvida de que um boroscópio é exigido. Quando um motor estola, muitas vezes ele se deteriora completamente na parte interior. Porém, um Stall de compressor sem danos também pode acontecer. A inspeção boloscópica será requerida justamente para que essa dúvida deixe de existir. O Stall de compressor pode trazer outras consequências. O nosso próximo evento anormal é o Engine Bird Strike, ou seja, quando um motor ingere um pássaro ou sofre o impacto de um pássaro. Esse é um dos piores eventos, pois sempre causa danos no motor e muitas vezes o motor é necessário ser removido. Em homenagem aos pássaro, em homenagem aos pássaros que perderam suas vidas, coloquei aqui um símbolozinho de luto para eles. Foreign Object Damaged O FOD Esse sim, normalmente, deteriora o motor. Dependendo do objeto que foi ingerido pelo motor, danos irreparáveis acontecerão no seu interior. Para avaliarmos isso, necessitamos também da inspeção boloscópica. Em penúltimo lugar, o Engine Vibration. Se um motor apresenta vibração, isso é o sinal de que existem folgas ou desequilíbrio nos rotores. E uma inspeção boloscópica sempre deverá ser feita para avaliarmos as condições internas do motor quanto a possíveis danos. Por último, está o Oil Fumes, que significa cheiro de óleo na cabine ou fumaça na cabine, que pode estar sendo provocada por vazamento interno do motor. Logo, um boloscópio pode nos ajudar a identificar se a origem desse cheiro de óleo ou fumaça tem como origem o motor da aeronave, de onde são feitas as sanglias de ar para o sistema de ar-condicionado. Vimos aqui, então, 10 razões para podermos necessitar fazer um boloscópio. Embora talvez possa não parecer importante conhecer as condições que exigiram uma inspeção boloscópica do motor, quando conhecemos as causas do boloscópio, já podemos fazer uma ideia do tipo de dano que poderemos encontrar. Também teremos mais atenção a áreas específicas, pois, dependendo da causa da expressão, diferentes serão as consequências que iremos encontrar.